Salve galera, Gustafício Nova Med aqui e vim trazer uma dica para você evoluir nos seus treinos. Bom, pra vocês evoluírem nos seus treinos, a dica é, o importante é não parar e manter na intensidade. Você vai se surpreender o como você consegue. Segue, mantém a intensidade sem diminuir. Estralando, vamos embora se mexer. Você vai ver, os resultados vão vir. E você vai fazer parte do time dos resultados e não das desculpas. É moleque, então segue, vamos embora junto com o gosto. E é nóis, vamos embora. Um forte abraço.